Voltamos! Algum desgraçado tá me ligando Eita, depois da sessão Tortura de atacar a bomba Aqueles números desgraçados que não falam nada Vamos em frente E? O que você tem que fazer? É tio Eu não posso pular ali né Porque não dá Vem a sala Eu vou ver o rapazinho Olha o rapazinho O rapazinho Embaixo acho que não tem nada O rapazinho quer aprender a beber um pouco de água O rapazinho Vai Mas não tem nada Então vamos tocar a música Vamos tocar a música Vamos nos alegrar Ah, o que que é aquilo? Eu tenho que acertar aquele livro Ok, agora que é Ok, ok E aí Outro dia eu tava aprendendo uns truques muito malucos De vencer essa sala sem usar o estilinho Você tem que pular bem na pontinha do fogo É meio... É meio maluco Aí Vai que tem tempo eu acho Ah não, acho que não Pronto É isso a sala Ah, os dodongo filhote É só aqui Eles não valem a pena você ficar sofrendo Ixi Ah não E agora? É de novo os lagartão aí Os Lizalf Mata, mata, mata Mata Pega ele Dioguinho Esse você consegue vencer bem Porque é só ficar dando espadada O espaço é menor É O outro fica dentro do céu O outro fica dentro do céu Nossa Essa foi tipo a melhor estratégia possível Coração Olha pronto O que ele tá fazendo? Ah, achei uma moeda aqui no chão Deixa eu pegar assim um real aqui no chão Já que o árabe não me paga Moreu Tem mais coisa pra lá Tem mais coisa pra lá Mas não precisa Você corre o risco de cair E aí você vai começar no começo do dungeon Então não precisa Pode ir Você vai correr o risco de cair Eternamente Hum, familiar essa sala Só que tem coisas a mais Nessa sala Será que tem coisas a mais? Investigue Deixa eu pegar um graveto aqui Deixa eu pegar um graveto aqui O que é aquilo ali é O que é aquilo ali é Dioguinho? O que é aquilo ali é Dioguinho? O que? Tem ali Tem esses foguinho Tem esses foguinho Esse foguinho do satanás 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 Tá Eu acho Não tem escadinha O que é que tem que fazer? Eu tenho que acertar Um estilingue Mas aí eu quero saber Se vai ter tempo pra eu Eu acho que não é de tempo Olê Oh meu Deus Também enfia essa aqui Ae garoto Não é de tempo Não tá fazendo o tiquezinho Ah Ah era isso Só uma psiquinha Ah mesmo Tá de boa Pronto É isso Ixi Voltou Na verdade Tinha tempo Na verdade Tinha tempo Que ele voltou O fogo Só não fez o tiquezinho Vai em frente Não cai Só pula Eu acho que dá pra subir Pega esse bala aí Pega esse bala aí Esse bala é grande Não parece mas dá pra subir Prepara Dioguinho Uma dos itens mais úteis de todas Sério Sério É a bomba De bombas Agora você pode usar bomba Quando você quiser Você não precisa pegar uma florzinha Ah Ele vem com 20 bombas dentro Tem como eu ir recarregando ele? É só você Alguns inimigos dropam ele Tipo A graminha dropa as vezes também Do mesmo jeito de coração Sabe Calma o botãozinho Agora o elevador vai mais pra cima Ixi a caverna ficou ereta agora Será que Não é possível Já? Olha Lê esse negocinho O grande dodongo morto Quando ele vê vermelho Um novo caminho se abre Hum Isso é uma dica Diogo Pode equipar a bomba já Eita Quais são os controles mesmo? Eita Eita Olê Olê Vamos feio Coloca no lugar do alcarina Eu acho que vou usar o graveto É Pode ser Eu vou usar o graveto? Acho que não Não Mas tudo bem É só você equipar de novo depois Isso Alcarina eu tenho certeza que você não vai usar Vamos salvar Aeeee Aeeeee Não mas você só veio com a intenção Se ferrar a gravação já era Olha lá Eu só veio com a intenção de sair Lembra dessa dica que a gente deu Sim quando ficar vermelho Quando o dodongo morto vê vermelho Ele um novo caminho vai saber O que significa isso? Eu não sei que só quando eu vou vermelho Estranho estão os buracos aí Hum? O olho dele Ah tem o caminho Ah tem uma porta ali Usa suas novas bombas Aha Agora você pode expulsar todo mundo Deixa Foge Tem um tesouro atrás Dá pra ver pelo mar Ih que deve ser coisa em loot Vai ser Você reparou como essa dungeon não tem chove? Sim As três primeiras não tem chove Então É depois fica mais difícil É depois você não vai poder pular Poder pular Deixar pra trás tesouro de alguém Porque muitas vezes você não vai poder Completar dungeon Eita Ah tá Ah tá Ih Nossa esses dropam tipo três corações Não sei que eu tenho que ir Não É aí que você tem que ir mesmo Só que lembra da dica Qual é? Quebra a cabeça vai Espera aí repete a dica Ele fala que quando o dodongo morto Ele enxerga vermelho Um novo caminho vai se abrir Hum Tá vendo esse dodongo morto aí? Não sei mas Não sei mas Pera aí Tá vendo que tem dois buracos na ponte Ai eu tenho que atacar a bomba lá Tá bom Psssss Psssss Cabum Parabéns Jogui Você descobriu Agora não Ai meu Deus quase cai Não sei se eu tenho que ir Não sei que eu tenho que ir Não sei que eu sei que é caio É que eu não sei que eu não sei que é caio Eita O que acontece se eu colocar uma bomba no meu pé? Que delícia eu ia explodir Vai Ai foi E vai se abrir um novo caminho Ai Ai é um chefe Não tem como Ainda não Não? Não Pula aí Pode pular? Pode pular Você tem que entrar na boca dele Mas eu não morro não? Eita Talvez você machuca um pouquinho Mas Mano Ó essa é Só pular pra frente Eu to pulando Não é na frente da câmera Vai Tem essa sala essa do chefe Ó o chefe ali no mapa E O chefe ali é do lado né Ouch Ai Vai Pula de uma vez Vai na frente Dioguinho Se você tivesse ouvindo Barulho Dos morcegos É Se você tivesse com fone de ouvido Dioguinho Você ia ouvir os barulhinhos dos morcegos E você não quer ouvir as aranha As aranha Pode entrar? Pode Tiqui 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 Ó os morcegos Porque você vai sempre dar tipo dois passos e para Dois passos e para É que eu tenho medo Não precisa ter medo Tá chegando É Quase bom É Quase bom Vai É só isso É só Empurra esse bloco Eu acho A fada Só que eu acho que você já tem na gafa E põe um bloco lá Que ele te dá um atalho Normalmente antes dos chefes sempre tem uma fadinha para você pegar Antes dos chefes? Como assim? Ele já tá antes dos chefes? Como se você não tivesse aparecendo no mapa ali Ali Olha 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 Aquela caverna é só de um bom esqueleto amigo tipo o Sans Ah bombinha Você ganhou uma bombinha O Sans tá lá Empurra essa pra fora Você vai precisar desse negócio Ó tem esse buraco também Vê esse buraco aí Antes disso Tem um botão Mas ele é azul Dioguinho Mata 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 Eita Foi cagado esse buraco Que que isso significa botão azul? Eu tenho que colocar alguma coisa nele não é? É Que senão Aqui Se você tivesse com o fone você ia ter ouvido Acho que eu tenho que colocar Acho que eu tenho que colocar o cadáver desse morcego aí Como é o rato? É Que com ele É isso Garão Se esmague na contraparede Cansei Eu vou me esmagar na parede Cansei É muita pressão nos meus ombros Eu acho que a gente vai ter que fazer, hein. Iiiiihhh... Ai, 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 ai. Só se você tivesse acompanha você ouve. Mas eu não ia acertar ele, tipo, eu acho muito difícil acertar ele assim. Só ser mirassa. Mas eu não tenho a prática pra mirar, tipo... Ah! Se acostume, Dioguinho. É, filho, eu vou matar ele. Chega pra você. Mano, Dioguinho. Bonk. Bom! Ai, filho! Só pra que eu botar errado, você tava com o B. Ixi, é o chefe. É o chefe de alguém. Meu, eu não tenho nada aqui de sangue. Hum, por que você não tem? O morcego vai te bater de novo. Eu vou te falar de alguém que é seu chefe mais fácil de não perder nenhuma vida. Se você souber como vencer. Ih, não! É o chefe ainda! O que você tem que fazer ainda? Ah, tem um tesouro ali. Tem um tesouro do outro lado. Onde? Do outro lado, Ju, você tá cego. Entendi. Meu Deus, Ju. Tô cego mesmo. É uma bomba! Por que será que ele te deu bombas antes do chefe? Hum, lembra que eu falei, Ju, normalmente os chefes usam o item que você ganhou na dungeon. Lembre-se disso. O que você tem que fazer? Cadê o chefe? Cadê o chefe, Ju? Cadê o chefe, Ju? Ai, vamos lá, né? Ele tá muito... Vixe, vixe! Sem saída agora, hein? Sem saída agora, hein, Ju? Pode pular. Aaaaah! Incrivelmente não machuca isso. Agora? Ai, meu Deus. Ai, meu Deus! É a aranha gigante! É o nível 2 da aranha. Não, para! Eu não vou olhar, eu vou morrer porque vocês estão me assustando. Ai, quem tá jogando é você. Mas é a aranha? Não, olha a cara dele. É o dodongo... É o rei dodongo, dinossauro infernal. É o botão! É o botão! O botão! Hum, acho muito mal, mas será que ele aqui é esse? Um botão. Um botão... Olha pra ele. Para de fugir. Ele tá rolando! Lembra que a neve te dá dica. É o botão! É o botão! Ah, você também viu o botão, não é verdade? Paraná, 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 paraná! É o botão! É o botão! Ah, mas assim, tipo... Fica mais perto! É, para de fugir dele! Ah, mas... Olha pra ele! Ixi! É o botão! Rei dodongo! Ele é o grande dodongo que come qualquer coisa! Dê um choque nele! E acabe com ele com sua espada! Hum, como você vai dar um choque nele? Choque de... Trauma também, de choque elétrico. Como você vai dar... Nossa... Pra mim, eu tenho que usar as bombas nele, mas tipo... Tá, e aí? Tá certo, eu tenho que usar as bombas. E aí? Lembra dos dodongos? Não sei... Ele é um dodongo também! Não sei, tipo... Ou ele tem que comer a bomba, tipo... Será que... Ele tá de boca aberta? Hum... Hum... Agora já é tarde. Não! 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 Ai, droga! Olê! É assim que você desvia desse golpe, aliás. É por isso que, na verdade, esse é o chefe mais fácil de não perder. É muito fácil de desviar dele. Você tem que ficar mais perto dele, senão... Ah... Eita... Como que não atingiu? Hum... Vamos dar uma espada nessa bomba. Parece saudável. Lenda. Ah, onde estou? Solta essa bomba. Essas bombas vão acabar. É que, tipo... Eu tô querendo saber mais ou menos uma coisa do... A sorte que tem... Qual é o momento que ele abre essa boca? Escuta o barulho. Bota no ouvido. Qual é o momento? Ele faz um barulhinho bonitinho. Ah, ele faz o mesmo barulho das dodongas. Eu quero, tipo, saber qual o momento que ele abre essa boca. Tipo, é isso. Você tem que chegar perto dele. É, você tem que chegar mais perto. Ao invés de fugir dele. Ah, ele só vai abrir a boca se eu chegar perto? É que fugindo assim você nunca vai acertar ele, né? E não olhando pra ele, então. Ele desistiu e foi pra cima de você. Quando você tá muito longe ele só rola. Calma, caramba! Que raiva que dá de você, Tom. Ah! Ah! Você que tem raiva de mim. Ouch! Doeu um pouco isso. Você até voou. Ele tá rolando. Ai meu deus. 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 Bugou. Você vai correr embaixo dele. Ai meu deus. Aqui não tem lugar nenhum pra você conseguir coração aí. Toma cuidado. Eu não morri. Não tem como ser recuperação. Sai da frente. Sai da frente. Sai da frente. Sai da frente. Sai do caminho. Gente. O fogo rebate na parede. Ah tá. É por isso então. Por isso que eu tô sendo acertado. Porque eu tô fugindo do negócio. Como que é bom. Como que é bom. Vai vai vai. Ae menino. Se prepara com a espada. Vai. Vai perto. Vai. Vai. Vai morrer. Da pra você ficar um pouquinho. Não. Tanto pra dentro assim. Mas na beiradinha dá pra você ficar. Na beiradinha. Volta lá. Eu acho que eu vou morrer. Mas pelo menos eu aprendi. Agora como é que faz. Vai. Abre a boca. Aí sim. Aí sim. Ai eu parei de andar. Olha a fadinha aí ó. Vai te reviver. Eu parei de andar. Vai. A última. Só a última chance agora. Eu pensei que você ia botar no show de novo. Vamos lá. Ele me acerta aqui? Ah é assim. Ah foi a bomba que eu tinha acertado. Foi a bomba. Foi. Você ficou segurando a bomba. Assim é bem melhor. Fica melhor. Vai vai vai. Tenho certeza que você vai acertar. Aí sim hein. Vai 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 vai. Joga joga. Não. Você joga de novo. Isso ó. É assim que as pessoas desviam. Na verdade ficando na beiradinha. Porque ele não consegue te acertar aí. Com nenhum ataque dele. Por isso que eu falei que é o chefe mais fácil de desvio. Ah eu esqueço. Eu esqueço que eu tenho uma bomba na minha mão e vai explodir. E vai me machucar. É que eu preciso muita atenção nele. É que eu preciso muita atenção nele. Ai meu deus. Ouch. Vai lá. Vai lá. Vai lá. Vai lá. Vai de novo. Vai lá. Vai lá. Vai lá. Vai lá. Tá 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 tá. Nossa mamãe. Essa bomba tá tipo. Explodindo meio rápido. Mira ali. Joga joga joga. Ae garoto. Vai lá. Espada. Espada. Não precisa ficar longe. Quando ele engolir você pode ficar perto dele. Nossa. Só tá dando uma espada. Olha a sua vida. Jovem. Você não tem mais fada. Quase. Sete parques. Olha a fecha. Isso garoto. A luz do sol tá me seguindo. Ah não. Ah. Muita luz aqui neste quarto. Você não tá acostumado com a luz. Por que? Eu tenho. Eu me fortaleço com mais trevas assim. Vai pela direita. Você vai ter que pegar a flor de bomba lá assim. Vai na frente dele. Vai. Vai na frente dele. Vai na frente dele. Vai na frente dele. Nossa. Ele tá rolando. Ele tá rolando. Três de você. Link. Ele parou de rolar. Ai meu deus. Tá meio da cara. Vai soprar fogo. Vai soprar fogo. Não queima as botinhas do Link não. Tá tipo com o pé na lava. Tá rolando. Vai lá, vai lá. Anda por favor. Ai meu deus. Acabou essas bombas. Vai ter que pegar as bombinhas da parede. Vai ter que pegar as bombinhas da parede. Você tá com uma vida. Pega aí alguma. Graças que tem bomba. Puxa. Puxa. Só conhece a ver onde ele tá. Se ela tá perdida. É só olhar pra colocar o caminho. Gente. Tá pra lá, pra lá, pra lá, pra lá, pra lá. Ele tá no seu espelho. Ai meu deus. Ai meu deus. Eu vou morrer. Eu tô morrendo. Eu tô morrendo. Se eu te dissesse que falta um hit pra você matar ele. Vai. Fede alguém. Cadê? Não, não pega agora. Essa bomba demora mais. Se você jogar ele na sua frente você vai imaginar esse bomba. Ele vai aparecer atrás. Pega essa aí. Eu acho que ele tá pra direita. Bonk. Vai, 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 vai. 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 Ah não, mais um hit. Sai da frente. Ai meu deus. Ah não. Ai meu deus meu coração. O hit foi muito fraco. Se fosse um hit mais forte eu teria matado. Ai meu deus. Se fosse um ataque que eu tinha ensinado antes. Fica na direção. Já se prepara aí. Prepara pra pegar a bomba. Ai meu deus. Ai meu deus. Vai. 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 Vai Dioguinho. Vai Dioguinho. mal 난. Ai agora eu tenho que sair daí. Não a lava vai... Olha o que você fez com a vida selvagem Dioguinho. Mais isso foi um pouco errado. Você sente orgulhoso? Isso foi um pouco errado. Mas tudo bem, porque ele vai te dar um coração. Cadê o coração? Assim que ele morre. Cadê o coração? Procura aí o coração, tá por aí o coração. Sem dúvida. Ai, ai, ai. Pode ir aqui mesmo? Pode. Ele esfriou. Como que você ia pra lá? Parabéns! Eu tenho 5 corações agora. Ufa. Ai, meu Deus. Entremos no portal. Bem-vindo à segunda fase do chefe. O portal azul é sempre a segunda fase. Nossa, gente. Ah, agora é engraçado. É. É uma cena engraçada. Ai, meu Deus. Ai, quem é você, seu peladão? Sou eu, Darulia! Muito bem! Ai. Nossa. Ai. Só me matou. Graças a você nós podemos comer as pedras deliciosas da caverna do Dodongo até nossos estômagos explodirem. Qual o seu lugar inteiro não fosse feito de pedra? Que aventura selvagem! Vai ser uma incrível história! Eu não acredito que os Dodongos de repente apareceram em tantos números! E aquela pedra gigante bloqueou da caverna! Ele não é tão animado assim, Dani. Ele tem duas gotinhas lá no olhinho dele. Todo esse problema foi causado por causa do ladrão Gerudo. Canaldorf, aquele árabe. Canaldorf! Opa! Eu acho que foi a primeira... Depois da... Eu acho que foi agora só que você tá... Ah, uma ziquinha aqui. Ele disse! Me dá uma pedra espiritual. Apenas então eu abrirei a caverna para você. Eita! Você! Em outro caso, arriscou sua vida por nós! Arrisquei muito. Fiquei com... Garota, eu gosto de você! Eu gosto de você! Gosto muito de você! Quero se casar comigo! Aí vai! Quer virar meu irmão de... De promessa! Irmão jurado! Não, não tem cerimônia! Só... Aceite isso como... É... Um símbolo do nosso... Um símbolo da nossa amizade! Ixi! Tô vendo tudo embaixo dessas calças aí! Ah, eles não... Ai meu Deus! Ah, o Link ficou surpreso! Ai meu Deus, que gigante! E você ganhou! Oh! Os dois fazendo a pose! Você ganhou! São três dessas? Ou são três? Ai acaba o jogo. Ai é game 1. Você obteu o Rubi Goron. Essa é a pedra espiritual do fogo, passada pelos Gorons. Os Gorons. Você não sabe o que ele quis dizer com irmãos jurados. Mas você coletou duas pedras espirituais. Você ainda tem uma para achar. É, vai ser dos Zobas. Oh, a cara dele. Irmão! Você continue melhorando suas habilidades. Ok? Ih, difícil. Difícil. Você vai lá pra cima da... Death Mountain, na Monteia da Morte e encontre a Fada. Ela vai te deixar mais forte! Aê! Bruh! Ei, todo mundo! Vamos despedir dos meus irmãos! Eles todos te chamam de irmão agora. Hein? Ai meu Deus, ai meu Deus. Você fez bem! Que tal um grande abraço Goron, irmão? Ai meu Deus. Ai não. É, socorro! Ele fugiu. E no próximo episódio, nós escalaremos a montanha. É, vamos ver o que o Darunia quis dizer com a grande fada que vive na montanha. Eita. Ê, vencemos mais uma dungeon! Se prepare, Joguinho, para um dos personagens mais engraçados do Zelda. É, essa dungeon foi fácil, foi fácil. Eu passei tranquilo. Ai, eu não quero ver a próxima, meu Deus. Eu venci o Chame Tranquilo. Bom! Opa! Com um quarto de coração. É, dá para dar emoção, gente, tipo, né? É que tem que estar aquela... Então, gente, até a proximinha! Até! É... Esses lindos! É... É... É...